Daqui desse momento, do meu olhar pra fora, o mundo é só miragem. A sombra do futuro, a sombra do passado, assombra uma paisagem. Quem vai virar o jogo, e transformar a perda, em nossa recompensa? Quando eu olhar pro lado, eu quero estar acertado, só de quem me interessa. A sombra do passado, eu quero estar acertado, só de quem me interessa. A sombra do passado, eu quero estar acertado, só de quem me interessa. A sombra do passado, eu quero estar acertado, só de quem me interessa.